Eu vou deixar uma alerta pra vocês aqui agora, muito cuidado, pra não acontecer com vocês o que aconteceu comigo. Esse daqui, ó, esse daqui das flores com essa tampa azul mais escura. Tem esse outro aqui, ó, que ele é um de 3 litros, todo azul. Vocês estão vendo as flores? Eles são quase todos parecidos, né, os desenhos. O que muda é as cores. Esse outro aqui, roxo, com essas flores roxas aqui. Esse aqui, ó, passa longe. Esse daqui é o pior de todos. Não compre, gente, de jeito nenhum. E eu vou falar uma coisa aqui. Se você usar isso daqui, quem já usou sabe o que eu estou falando. Se você usar isso daqui uma vez, você não vai parar nunca mais. Vai ser um caminho sem volta. Isso daqui, gente, é tão cheiroso e é tão bom. Só que tem um detalhe. Ele é caro, gente. É difícil de bancar esse luxo.